É muito louco, né? Porque agora o cinema a gente vai, não sei como que vai ficar tudo, né? Mas o cinema, quando a gente se encontrava, ia para uma sala de cinema, tempos remotos. É. Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1951. Querida irmã, tenho pensado tanto em você. Fala, galera do Cinepop. Hoje estamos aqui com uma presença ilustríssima para conversar um pouquinho com a gente, a atriz Carol Duarte, do Sucesso Nacional, A Vida Invisível. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada, Pablo. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, o motivo desse bate-papo também é por causa da estreia do filme A Vida Invisível na TV, no Canal Brasil, que é um dos coprodutores do filme, né? E a chance das pessoas que não conseguiram assistir no cinema terem a oportunidade de ver esse filme, que foi um mega sucesso, né? É. Eu estou muito feliz. Esse filme foi filmado em 2018, né? Teve estreia ano passado. E eu acho que vai ser muito bom ele ir para o ar, assim, de maneira mais democrática, né? Então, eu acho que vai ser bem legal para o filme, porque a ideia é que todos assistam, né? A ideia é que o máximo de gente assista filme nacional, que eu acho tão importante. E é curioso isso acontecer nesse momento, né? Que está todo mundo confinado, né? Isolado e é como se fosse o outro lado da moeda, né? As pessoas já puderam conferir o filme quando ele estreou. Foi um grande sucesso. Muita gente viu no cinema. Mas quem não conferiu essa oportunidade perfeita, agora é dia 24, né? No domingo. Ele estreia aí. Depois vão ter outras reprises também no canal, né? Sim. É muito louco, né? Porque agora o cinema a gente vai, não sei como que vai ficar tudo, né? Mas o cinema, quando a gente se encontrava, ia para uma sala de cinema, tempos remotos. É. Agora é a oportunidade de assistir em casa e também para quem quer reassistir o filme também, né? Exato. É legal, às vezes, reassistir. É verdade. Eu vou entrar depois nesse tópico com você do cinema, né? Do que vai acontecer com o cinema. Mas antes eu queria falar um pouco sobre a experiência do sucesso desse filme, né? Que ele foi um filme, um sucesso estrondoso, né? Um dos maiores sucessos de filme brasileiro dos últimos anos. Ele foi sucesso internacional, em festivais internacionais, como o Festival de Cannes. E ele foi representante do Brasil, né? Para uma vaga no Oscar desse ano. Ele chegou muito perto. Eu acho que em anos recentes talvez tenha sido o filme que mais chegou perto. Então, eu queria saber como você controlou esse furacão, esse tornado que aconteceu na sua vida, assim, com esse filme. O que é que significou para você? Cara, esse foi o meu primeiro filme, né? Então, acho que o mundo do cinema eu também estou descobrindo agora. Minha formação é muito no teatro. Claro, aí depois eu fiz uma novela, uma novela chamada A Força do Querer, que eu fiz um personagem chamado Ivan, que tem uma repercussão, assim, né? Que já é um pouco audiovisual e tal. Mas cinema foi a primeira vez, então, quando eu soube que o filme ia estrear em Cannes, eu fiquei super emocionada, porque, óbvio, né? A gente sabe o que é Cannes e o que pode representar para a história do filme. E ainda ganhamos um prêmio, o prêmio Um Certo Olhar, que é um prêmio inédito para o Brasil. E para além do prêmio em si, assim, eu me lembro... Eu estava em Cannes, eu assisti a primeira vez em Cannes. Foi uma noite muito emocionante, assim, e eu me lembro das pessoas muito emocionadas com o filme, né? O filme, o Carim não abre mão de ser um filme melodramático de fato. Então, levam as pessoas, às vezes, ao choro mesmo, né? Então, eu me lembro da repercussão do filme em Cannes, que foi muito bonita. E depois de Cannes tiveram outros festivais, assim, o filme teve uma carreira internacional muito forte, né? A gente ganhou vários prêmios em Cuba, ganhamos na Argentina, ganhamos na Espanha. Então, em vários lugares, assim, o filme foi muito bem aceito, né? A gente é muito jovem, Urizi. Temos uma vida inteira juntas pela frente. Morro de medo de te esquecer. Bom, eu queria saber também agora, falar sobre o futuro, né? Sobre a sua carreira. Você explodiu agora e, provavelmente, estava cheia de projetos engatilhados, né? Cheio de novos, inclusive, novos filmes, né? E queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre seus projetos futuros. E ficou tudo em stand-by, né? Como é que foi pra você essa explosão e não poder dar continuidade a essa explosão em outros trabalhos, né? É, o que aconteceu foi... Todo mundo foi pego muito de surpresa, né? Talvez a gente não estivesse tão preparado do que poderia vir a ser essa pandemia, né? Mas, bom, eu estava ainda viajando com filme, assim, lançando filme em outros países. Além da pandemia, né? Como é que a gente vai fazer pra regravar um filme? Acho que ninguém sabe exatamente como vai ser isso. Alguns filmes, eu sei que na Austrália, eles começaram a regravar. Ah, a equipe toda fica duas semanas num hotel, até se ninguém apresenta sintoma. Então, ninguém sabe o que vai ser. Eu tinha alguns projetos, eu já estava numa série da O2 e da Rede Clube, que foi paralisada. A gente ia começar a filmar já. Já tinha outros projetos engatilhados, mas tudo parou. Ia ter uma temporada esse ano de uma peça, enfim. Mas continuo tentando sonhar e imaginar projetos aqui em casa. Então, eu tenho minhas parcerias, assim, estou escrevendo o argumento de uma série, um filme, tentando elaborar projetos pra depois disso, né? Parece pra gente tentar se manter vivo, assim, e com algum fio, assim, de esperança de que tudo vai voltar. Não sei se é o normal, mas vai voltar. Pra finalizar, eu queria perguntar o que você está assistindo, né? A gente está falando sobre pandemia, sobre isolamento social, sobre reclusão. Você deve estar assistindo muita coisa também. Eu queria que você dissesse aí pros fãs do cinepop que estão te assistindo. O que você está assistindo? O que você recomenda aí? Pode ser filme, pode ser série? Cara, eu e minha namorada, a gente decidiu fazer uma lista de filmes italianos que a gente gostaria de assistir ou reassistir. Então, eu estou assistindo, sei lá, Pasolini ou... O último filme que eu assisti foi Ladrões de Bicicleta, que é um filme belíssimo, assim. Agora, eu estou viciada numa série que chama Killing Eve, que é uma série, aparentemente, boba, assim, mas eu me divirto muito com essa série. E uma outra que eu assisti recente também, me apaixonei, é a chama Fleabag. Fleabag, eu indico, é uma excelente série, assim, de uma atriz fantástica, que é a Phoebe, que ganhou vários prêmios essa série. O que mais? As últimas coisas que eu assisti, que eu achei boa. Eu acho que é isso. E reassistir Central do Brasil, reassistir Linha de Passe. Esses filmes eu gosto sempre de revisitar, assim, que são grandes... Grandes filmes, sabe? Sim. Bom, muito obrigado pela sua presença. Vamos chegando aqui ao fim. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigada, Pablo. Foi um prazer. 24, bom, então eu vou voltar. Tá. Cara, eu não sei que dia é hoje, mas... Essa coisa da quarentena, deixa a gente... Que dia da semana é hoje? Ah, é quarta-feira. Tchau. Tchau.